Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, Pai, quero te agradecer, quero te louvar por mais essa oportunidade. Muito obrigada, Deus, de poder estar nesse momento buscando o Senhor, né? Diante de Ti, Deus vivo, um Pai maravilhoso, e eu quero agradecer ao Senhor. Muito obrigada pela vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, que estão neste momento unidos em oração a Ti. Porque, Senhor, Pai, eu coloco diante do Senhor cada petição, cada oração, Senhor, o clamor do Teu povo. Tu sabes, Pai, o que cada um tem vivenciado, Senhor. E não tem sido fácil, Pai, as lutas, Pai. Quantas coisas que têm acontecido para fazer com que o Teu filho, a Tua filha, Pai, venha desistir desse casamento. Quantas lutas, Senhor, que as Tuas filhas têm enfrentado, Senhor. Crise conjugal, ataques, coisas que vêm para querer, Senhor, de alguma forma fazer com que esse casamento venha desabar, ser destruído. Mas o Senhor, Pai, é o Deus Todo-Poderoso, porque a família é um projeto do Senhor. E eu creio, Senhor, no Teu agir, no Teu mover, tirando todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que se levantou, Pai. Para querer fazer com que esse casal não venha se entender, não venha se amar, Senhor. Mas eu coloco diante do Senhor, para que o Senhor venha estar restaurando, para que o Senhor venha estar abençoando essa união. Pai querido, eu coloco, Senhor, essa esposa. Fortalece o coração da Tua filha, Senhor. Fortalece o coração da Tua filha. Transborda, Senhor, com a Tua alegria, com a Tua paz. Vai dando graça, Senhor. Ela precisa muito, mas muito de Ti, Senhor. E eu coloco diante do Senhor. Coloco, Pai, essa mãe que está aflita, que está preocupada, que está angustiada, Senhor, por causa do Seu filho, por causa da Sua filha, que está se relacionando, está no namoro, Senhor. E isso tem preocupado a Tua filha, Senhor. E eu coloco diante de Ti, Pai. Tira toda a rebeldia, Senhor. Toda a desobediência. Tudo aquilo que está atrapalhando, Senhor. Essa família, Senhor, de alguma forma, Pai, para querer prejudicar, Senhor. Guarda essa jovem. Guarda este jovem, Senhor. Que eles venham, Senhor, da glória ser filhos obedientes a Ti, Senhor, obedientes aos Seus pais. Eles venham trazer alegria para os Seus pais, Senhor. Pessoas que se encontram enfermas, que se encontram acamadas, hospitalizadas, Senhor. Só o Senhor. Para curar, Senhor. Para mudar esse quadro, essa situação de sofrimento, de dor, Senhor. Não só para aqueles que estão enfermos, mas para os familiares que sofrem junto, Pai. De ver, Senhor, e se sentir impossibilitado, Senhor. E eu coloco diante do Senhor. Estão tomando medicamentos fortes, Senhor. Tratamentos, Pai. Senhor, alguns foram até desenganados pelos médicos. Mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor não existe impossível. O Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder para sarar. E eu coloco diante de Ti. Pessoas que estão sofrendo, sem enfermidade, Senhor. Pai querido, Senhor, com dificuldade para respirar. Dificuldade para se locomover. Sente dores, fortes dores, Senhor. Nas articulações. Pessoas, Pai, que estão com enfermidade, Senhor, nos rins. Senhor, no coração, Pai. Fígado, Senhor. Tem misericórdia. Pai querido, vai curando, Senhor. Para a Tua glória. Pessoas que sofrem de pressão alta. Pressão baixa. Senhor, diabetes, Senhor. Regulariza, Pai, essa glicose. Eu coloco diante do Senhor. Deus, vai tocando, Pai. Pessoas que estão fazendo tratamento de quimioterapia. Deus amado. Só tem poder para fazer com que esse tumor, esse caroço venha a sumir. No nome do Senhor Jesus. Eu coloco diante do Senhor essa criança, Senhor. Pai amado. A mãe está acompanhando, está sofrendo junto, Senhor. Com seu filhinho, com a sua filhinha, Senhor. Nesse hospital, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai curando, Senhor. Para a Tua glória. Para o Teu louvor, Senhor da glória. Pessoas que se encontram desempregadas. Pai, abre portas de emprego, Senhor. Pessoas que já estão andando, se formaram, Senhor. Estão aguardando, Senhor. E não vem a hora, Senhor, de trabalhar. De se realizarem profissionalmente. Senhor, alguns que foram mandados embora, Senhor. Que ganhavam um bem, tinham um salário abençoado. Uma estabilidade financeira. E, de repente, tiveram essa triste notícia, Senhor. Estão, Senhor, desempregadas. Estão em busca de emprego, Senhor. As coisas estão faltando dentro de casa. As contas se acumulando. Dívidas. E só o Senhor para mudar esse quadro. E eu clamo ao Senhor. Pai, abre portas de emprego. Senhor, vai dando vitória para os Teus filhos, Senhor. Como aquela mãe que pediu oração pela Sua filha que se formou, Pai. E está aguardando, já fez entrevista, já entregou currículo. Mas, como ela mesmo disse, para orar, já agradecendo ao Senhor. E eu creio nessa porta de emprego. Já estou louvando e glorificando ao Senhor. Essa porta que o Senhor tem para a Sua filha, Senhor. E dela estar se realizando profissionalmente. Não somente ela, mas todos também que se encontram nessa situação. Que se formaram. E estão em busca, Senhor. Do emprego, Senhor. Dessa realização profissional. Eu creio, Senhor. Pessoas que estão endividadas. Vai dando condições, Pai, Tuas filhas, Pai. Para que eles possam quitar as Suas contas, as Suas dívidas, Senhor. Pai, eu coloco diante do Senhor. Pessoas, Pai querido, que estão, Senhor, amado. É com causa na justiça. Vai dando vitória, Senhor. Tira todo impedimento, toda barreira, Pai. Apreça-te, Senhor. Pai, Tuas filhas estão esperando há tanto tempo, Senhor. Senhor, eu só tenho poder, Pai. Para que eles possam já ter essa boa notícia, Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Vai dando vitória, Senhor, amado. Famílias que estão ilutadas. Por que perder um ente querido, Senhor. Só o Senhor para consolar esses corações. Nesse momento tão delicado. E eu coloco diante do Senhor. Pessoas, Pai, que estão sofrendo dentro do Seu lar, Senhor, desprezo. Senhor, humilhação. Pai, que estão sendo tratados totalmente com indiferença. Pai, eu coloco Teus filhos nas Tuas santas mãos. Que não estão sendo tratados com respeito, Senhor. Pessoas de idade, avós, avós. E eu coloco diante do Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor. Que só possa estar, Senhor, na glória, fortalecendo esses corações, Senhor. Tira toda a tristeza. Tira toda a decepção, Pai. E eu coloco diante do Senhor. Para que o Senhor venha estar abençoando. Para que o Senhor venha estar fortalecendo. Pessoas que sofrem de depressão. Insônia. Síndrome do pânico. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Que o Senhor venha estar, Senhor. Que haja paz nessa mente, nesse coração, Deus. Pessoas que veem vultos. Que ouvem vozes, Senhor. Que sentem fortes dores de cabeça, Pai. Já tomou... Já fez vários exames. E os médicos falaram que não tem nada. Senhor, e eu vi que isso é fruto de preocupação. De ansiedade. E eu coloco diante do Senhor. Porque são enfermidades emocionais, Senhor. E o Senhor tem poder para curar, Senhor. E que haja paz nesse coração. No nome do Senhor Jesus. Eu coloco diante de Ti. Pai querido. Pessoas que estão sofrendo perseguições dentro do Seu trabalho. No ambiente de trabalho. Pessoas que estão sendo humilhadas, Senhor. Até exploradas, Senhor. No ambiente de trabalho. Calúnias, Senhor. Inveja. Eu coloco diante do Senhor. Pai, vai dando vitória aos Teus filhos. A Tua filha. Guarda, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero colocar essa mãe. Que tem, Senhor, a responsabilidade de criar, de educar. E também de sustentar a Sua família. Porque ela acaba sendo mãe e pai, Senhor. É a responsabilidade que ela tem. E eu coloco diante de Ti a Tua filha. Para que o Senhor venha estar dando graça a ela, Senhor. Essa responsabilidade. Vai suprindo todas as Suas necessidades. Renova as Suas forças, Senhor. E vai dando graça a Tua filha, Pai. Vai abençoando, Pai. Algumas trabalham até por conta própria, Senhor. Abençoa-se. Eu sou autônoma, Senhor. Abençoa as Tuas filhas. Vai prosperando. Para a Tua glória. Para o Teu louvor. Eu coloco diante do Senhor. Deus amado. Desde já, Senhor. Quero agradecer ao Senhor, Pai. Pela vitória. Pela resposta. Mas, todavia, Senhor. Seja feita a Sua vontade. Desde já, eu Te agradeço, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Muito obrigada por tudo. Seja grandemente abençoada. Seja grandemente abençoado no nome do Senhor Jesus.